Fala meus amigos, Elias Santos do canal Força Natural, nós estamos aqui pela BR316, Avenida Menino Marcelo ou V-Express, qualquer um dos três nomes é aceitável. Não é isso, Ana Malta? Ana Malta está aqui querendo comer camarão, aí a gente vai ali ver se encontra camarão fresquinho, vai comprar um camarãozinho para a gente comer. Hoje é domingo, tá? Vocês vão estar assistindo esse vídeo na segunda-feira, logo cedo e dona Ana Malta estava querendo ir para a praia e eu fiquei dando o que? Macete. Ficou editando vídeo e demorou, demorou onze e pouco a hora que a gente vai sair de casa, aí quer dizer, provavelmente não rola praia, né? Então tá aí a manifestação, né? O protesto de Ana Malta. Mas nem por isso a gente deixa de curtir, vamos comprar aquele camarãozinho para tomar com aquela geladinha. Olha aí, tomar uma gelada hoje. O bota até estávamos juntos e misturados. E vamos embora. Amanhã, né, é outro dia, a gente pode fazer aí uns conteúdos na praia, já aproveito e já vai pra praia, vou fazer uns conteúdos pra semana. E vocês estarão aí acompanhando aí os próximos capítulos. Vamos, sabe onde comprar esse camarão? Vamos, vamos comprar esse camarão ali no, como é, Mix Mateus, tá? Mix Mateus. E aí a gente vai tentar mostrar lá dentro como é o Mix Mateus. Beleza? Estamos aqui na altura da serraria. O calor tá grande. O ar-condicionado tá topado aqui. O vento tava até... No máximo, eu diminuí mais por conta do... Do barulho, por causa da gravação. Tá nascendo uma nova empresa aqui. Não sei que empresa é essa. Tá toda estruturada já. E vamos que vamos. Comprar um camarãozinho, comprar umas duas... Umas duas geladinhas. E ficar em casa, porque depois que a gente tomar uma gelada, não pode dirigir, né? Então, por isso que hoje... Eu, quando... Eu vou tomar uma gelada, eu fico em casa, nem saio, porque... Não pode mais beber depois que dirijo, né? Então, tem que ficar quietinho em casa. E é o certo. Ó o pé de mangueira aí, ó. O pé de mangueira cheio de flores. Essas flores aí... É sinal que... Vai ter bastante frutos. Se não vier uma chuva pra derrubar as flores, viu? Tem isso também. Se não vier... Chuva pra derrubar as flores. Se fizer sol até elas... É... Ficar os frutoszinhos... Aí segura. Agora, se a chuva mesmo... Com os frutos pequenos, se a chuva for grande, derruba também. Então, aí é... Esperar pra não... Não cair... Uma chuvarada... Forte, pra não perder a... As flores... E os frutos que vão vir. Vamos que vamos! Vocês estão vendo aí que o tempo mudou. Hoje, logo cedo, tem um vídeo aí que foi publicado ontem. Que eu passei lá pela rodoviária... Né? Era sete e meia da manhã ali quando eu passei pela rodoviária. E hoje você vê... Já são onze horas e meia. Onze e trinta e seis. O tempo virou. Já abriu. Aqui em Maceió é assim, tá? No verão... É assim. Você... Muitas vezes amanhece bem nublado. E depois, ó... Pra quem achava que ia passar o dia de chuvoso... Aí o tempo abriu, tá um calor terrível. E vamos que vamos! Já estamos chegando aqui no... No cruzamento do Zé Tenório. Próximo do Mix Mateus. Que é logo aí na frente, ó. E... Vamos estar comprando aí o... O camarão. Tá ali o Mix Mateus, logo aí na frente. Né, Ana Malta? Com certeza. Aquele camarãozinho no coco. Delicioso. Ana Malta vai preparar o camarão no coco. No coco. O leitinho de coco. Vamos lá. Mix Mateus Acesso. A direita. Tá bom de botar um cimentinho aqui na entrada aqui, ó. Que tá um buraco. Cortar pneu de carro. Mexer na suspensão. Deixa eu arrumar um lugarzinho pra estacionar. Vou estacionar aqui na sombra. Aqui tá ótimo. Vamos lá, pessoal. A gente se encontra. Vamos lá. Uma caixinha de... Amistel. Vamos lá comprar o camarão. Pegar ali o camarãozinho ali. Chegando ali, ó. Faz uns frios pescados. Pesa 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 dezenove e noventa e nove lá é melhor pegar lá ninho obrigado meu irmão é tratar dessa aí e aí beleza e tratadinha aqui ó e já limpinha e quando dois é pegou dois aí é só não é essa só tá batida já pronto marão é uma semana intensa de trabalho a gente vai tirar um tempinho para descansar um pouquinho se distrair é isso aí e não pode faltar nada mal na malta agora vai escolher manteiga vale dourado vale dourado manda aí um cachê para gente leite de coco leite de coco o melhor preço é o melhor leite de coco pronto pessoal já encerrando aqui compramos algumas coisas aí para poder fazer a nossa chamarão vada vamos embora encerramos as nossas compras aí como vocês viram né comprando só as coisas que estavam faltando para gente é tomar uma geladinha em casa mesmo né e umas coisinhas que tava faltando para para a semana para ser consumido durante a semana e agora vamos embora deixa eu ver se dá para a gente sair aqui tem um caminhãozinho aqui atrás não sei se sai para lá é contramão acho tô saindo para o lado errado então vamos que vamos vamos aí é o boteco gelado aqui quem quer comprar cerveja gelada compra aí no boteco gelado e e e aqui é o mix mateus né o atendimento aí é é bom a gente gosta né eu gosto muito do atendimento e assim né os preços também são bons e principalmente a questão de peixe camarão os frios a gente gostou muito dessa parte dos frios a saída por ali vamos mais para cá que ali é a saída até uma saída aqui também não sabia então vamos sair por essa rua aqui porque a gente já vai sair ali no é legal não sabia que tem essa saída aqui ó é muito bom essa saída aqui já vai a gente já vai sair ali perto do churrasquinho da maria é uma rua que era isolada essa rua não tinha não tinha movimento nenhum era só movimento local conhece conheço essa rua de perto aqui porque tinha é tinha é tinha pacientes que a gente atendia aqui nessa rua e hoje ó abriu abriu a saída do 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 mix mateu ali na rua e agora virou uma rua movimentada aqui a gente já vai sair na na serraria né que ali na região do 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 na região do condomínio rui palmeiras inclusive tem um nosso inscrito inscrito que é de que é de são paulo que veio morar aqui abriu uma barbearia por aqui inclusive ele quer que eu venha aqui eu não sei onde é já mandou a localização ele quer que eu venha para gravar e deixa eu ir até ali na frente para ver se eu vejo se é por ali mas eu acho que não vamos por aqui depois eu venho mas eu vou vir aqui ele disse que abriu é por aqui numa galeria que tem por aqui deve ser mais para trás ali eu vou vir conhecer aqui o o salão dele a gente vai gravar lá para mostrar né um dos nossos inscritos que veio morar em maceió e que agora já tá com seu negócio montado aqui que né é barbeiro cabeleireiro barbeiro né é barbeiro que chama né e eu já fui convidado por ele essa semana ele mandou link tudo para gente vir gravar semana eu venho aí gravar bater um papo com ele vou avisar antes onde que eu tiver desocupado né de folga a gente mostrar aí a história de um paulista que veio para cá amor maceió e tá aqui morando e trabalhando também montou seu negócio e tá segundo ele tá gostando muito vamos que vamos pessoal vou encerrar por aqui porque esse conteúdo foi a história da gente saindo de casa né pra pra comprar que já caímos dentro da via expressa de novo tá pessoal pra comprar camarão pra poder é tomar uma geladinha tá certo então encerro aqui no cruzamento do zé tenório muito obrigado a todos que ficaram com a gente espero que tenha gostado aí do nosso blog de domingo né uma participação especial de ana malta espero que você fique com água na boca para comer aquele camarão né tá aí pessoal para finalizar né camarãozinho aí ó no alho e óleo a camarãozada da ana malta aí no coco eita chega aqui ó tô de boca cheia d'água nem ela nem viu para cá ela só tá arrumando ainda e a tilápia dela que ela também preparou ó ainda tem um vinagretezinho ali ó tem feijão verde ali naquele outro pote também eita vamos acabar aqui hoje o restaurante é em casa daquele típico é almoço né nordestino vamos embora obrigado meu povo pessoal um grande abraço a todos espero que tenham gostado aí do conteúdo até o próximo conteúdo até o próximo vídeo do canal força natural já